Música Olá galera, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do programa Multicultural E hoje vamos bater um papo com Leilani Fernandes Ela é da cidade de Cachoeira, Bahia E é estagiária das Com, assessoria de comunicação da UFA Leilani, seja bem-vinda ao nosso programa Obrigada Quanto preocupa a gente no contexto histórico da cidade de Cachoeira? Bom, Cachoeira foi palco da Batalha de 25 de Junho Música Que foi o principal, vamos dizer, que foi o principal evento Que ajudou na independência do Brasil Que a gente fala que é a independência do Brasil na Bahia Então por isso lá, inclusive no dia 25 de Junho é feriado Tem desfile cívico Na verdade a capital da Bahia é transferida para Cachoeira Então o governador vai para lá ou manda algum representante E a cidade, vamos dizer assim, o conjunto arquitetônico da cidade Seus prédios, casarões É tombado pelo IPHAN, já tem alguns anos Toda a cidade tem importância histórica Para a Bahia e para o Brasil também E lá a gente também tem algumas personalidades Que são bastante conhecidas Tem algumas datas comemorativas Que são bem conhecidas Como a Festa da Boa Morte Que é promovida pela Irmandade da Boa Morte Que é uma das primeiras irmandades negras do Brasil Que é formada pelas irmãs São todas irmãs negras Pertensantes à religião do candomblé E são todas descendentes de escravos Que formaram essa irmandade E fazem essa festa todo ano E também tem o São João também Que é muito famoso Muita gente vai para lá Quanto tempo você mora em Cachoeira? Eu nasci lá, sou criada lá Então minha vida toda sempre morei lá E quais são as cidades vizinhas? Cidades mais próximas que a gente fala A cidade irmã é São Félix Tem a cidade de Muritiba Que é mais próxima E tem Santo Amaro Que também é um pouco mais próxima Como o terreno oficial de Cachoeira É bastante grande Tem vários distritos Zonas rurais Então a cidade em si é grande Mas a sede é pequena Então toda a circunviança da cidade Circunviança da cidade É as zonas rurais Então as cidades mesmo mais próximas São Muritiba, São Félix Santo Amaro também Que é um pouco próximo São essas Cachoeira é uma cidade Que preserva a sua identidade cultural Tem uma grande predominância religiosa E quais são os pontos turísticos Que se encontra lá? Bom, a cidade toda em si É considerada um ponto turístico Ela é muito turística Atrai muitos fotógrafos Muita gente de fora Vem conhecer a cidade Eu acho que os principais pontos turísticos É assim É a ponte Dom Pedro Que é um ponto turístico muito bonito Que as pessoas vão sempre conhecer A própria Irmandade da Boa Morte A própria sede da Irmandade da Boa Morte Que eles têm um roteiro Histórico e religioso Também ligado a isso Tem a Igreja Matriz Tem a Câmara e Cadeia Que tem uma importância muito grande Histórica, né? Da história da colonização do Brasil É um marco do processo de escravização Porque os negros que foram escravizados Ficaram presos lá Tem também o tanque de guerra Que faz parte do processo do 25 de junho E da independência do Brasil na Bahia Eu acho que são esses os principais pontos turísticos Mas como eu falei Toda a cidade É como se ela tivesse um roteiro histórico Um roteiro religioso Porque em vários pontos Você consegue Em um dia você consegue Percorrer todos esses pontos E montar como se fosse uma história Porque a história realmente aconteceu ali Então a cidade inteira Ela tem essa característica De ser muito turística E na presença cultural relacionada com a música Tem alguns artistas que são famosos? Com certeza Com certeza, né? A gente tem lá a família Gomes Com a Edição Gomes Chantin Gomes Isaac Gomes Que são muito conhecidos Tanto no Brasil como fora também E muita gente quando vai pra lá Fica até surpresa Porque ele fica lá sentado na praça E você vai lá, tira foto, conversa com ele E a gente percebe que as pessoas de fora Se surpreendem muito Por eles conviverem tanto assim na cidade Tem Sine Calmon também Tem Dona D'Alva Que é considerada doutora do samba Então tem essas personalidades lá Que são muito importantes Assim, pro cenário musical E principalmente pro cenário cultural, né? Porque demonstram que a cidade Tem essa, vamos dizer assim Essa raiz cultural É uma cidade muito cultural Que preserva muito isso Que dá muito valor a essas personalidades O São João É uma festa tradicional do Nordeste Que é aguardada durante o ano todo, né? Como é a movimentação durante esse período em Cachoeira? É bastante grande, assim Eu acho que de uns anos pra cá Acabou ficando mais fraco Por causa do São João de Cruz das Almas, por exemplo Que acabou se tornando maior Mas eu acho que o São João da Feira do Porto De Cachoeira É diferenciado por ter essa característica De ser uma festa Que a cada ano vai se tornando Vamos dizer assim Mais próxima das pessoas da cidade Então a gente tá tendo mais atrações da cidade Tá se dando mais valor a isso E tá se tentando trazer as tradições Que sempre houve, né? Como eu te expliquei antes A Feira do Porto Ela era uma feira durante o período colonial Que é interessante a gente falar Que Cachoeira era um polo comercial Onde navios Navegavam ali no Rio Paraguaçu Então esses navios traziam os produtos Eles eram vendidos nessa Feira do Porto De ser realmente no Porto da cidade E a partir disso Essa feira foi evoluindo Pra ser a feira que a gente conhece hoje Que normalmente vende Produtos de argila E produtos de decoração E agora tem a festa, né? Os shows e etc Mas a movimentação é bem grande Quando a gente fala de Cachoeira Também não podemos esquecer do licor, né? Que é uma das atrações durante esse período Sim, com certeza Eu acho que é um dos pontos principais Para as pessoas irem em Cachoeira Que é o licor, né? Inclusive o licor é até falsificado hoje em dia Então vai ter que prestar bastante atenção E a gente brinca A gente que é de Cachoeira A gente brinca que A gente se afastou um pouco das marcas conhecidas Que o pessoal acha maravilhoso A gente sempre faz para as marcas menos conhecidas Que a gente acha que é mais tradicional Que é uma forma de fazer mais artesanal Porque assim, com a popularização do licor Começou a surgir sabores que são mais populares E fugiu um pouco daqueles sabores artesanais Que é de tamarindo, de genipapo, de umbu E eu acho que as pessoas que são de Cachoeira mesmo Preferem esses Mas com certeza é um dos pontos principais de São João E eu acho que é uma das coisas que levam as pessoas a irem à Cachoeira Quais lembranças você tem de Cachoeira que não sai de sua memória? Eu acho que a partir de que eu fui tomando consciência da importância da cidade Para o Brasil e para a história, a nossa história como um povo Eu acho que eu fui aprendendo a amar mais ainda Uma das principais lembranças que eu acho que eu nunca vou esquecer Mesmo se eu for morar fora É o pôr do sol de Cachoeira Eu acho que é um dos pôr do sol mais lindos que existem Se não for mais lindo, para mim é o mais lindo que tem Eu acho que aquela orla ali é perfeita, transmite muita paz E os próprios casarões também, são casarões antigos que trazem muita história Cachoeira é uma cidade que sofreu muito, até os anos 90, sofreu muito com inundações Então você percebe essa adaptação dos casarões que eram coloniais Então as pessoas começaram a construir escadas Começaram a construir batentes Então essas coisas permanecem até hoje Então é as coisas que eu percebo Cada dia que eu caminho para o Cachoeira eu percebo algo novo Que é ligado a uma coisa que é histórica Que é algo que tem uma importância, que tem um significado muito grande Você faz parte da equipe da Ascom E como você conheceu a Uefs e como chegou até aqui? Eu já conheci a Uefs por alguns amigos que estudam aqui Ou que querem eu estudar E eu conheci o campus, propriamente dito, da universidade Quando eu vim fazer o processo seletivo para me tornar estagiária da Ascom Eu acho que o primeiro impacto foi com o tamanho da universidade O tamanho do campus, que eu estou acostumada com um campus muito menor Que eu acho que é do tamanho de um prédio daqui Então eu acho que o primeiro impacto foi esse E o segundo impacto foi com as pessoas Que são pessoas muito acolhedoras De muito bom humor Que você fica até surpresa assim Será que é só porque eu sou nova aqui Que as pessoas estão me tratando desse jeito? Ou elas são realmente assim? Eu acho que a partir que eu já estou aqui há uns quatro meses Com o tempo eu fui percebendo que as pessoas realmente são legais, gentis E eu acho que essas foram as duas primeiras percepções que eu tive E qual foi a sua primeira impressão com a cidade de Feira de Santana? Eu sempre vi a Feira de Santana, desde nova Na verdade fazer compras, né? Porque a cidade é conhecida por ser um polo comercial Mas a partir de que eu fiquei mais tempo aqui Que eu estou mais tempo aqui Eu acho que a cidade traz outras características históricas e significativas Que antes eu não tinha essa percepção Então eu acho que principalmente eu vejo do convívio das pessoas com a cidade Porque as pessoas de Feira de Santana eu acho que gostam muito da cidade Que era uma percepção que eu não tinha antes E algumas características mesmo ligadas ao sertão Que eu percebo que as pessoas mantêm muito Eu acho que Feira é uma cidade grande Uma cidade comercial Mas que as pessoas ainda mantêm alguns hábitos de interior Alguns hábitos mais familiares Então eu acho que são as minhas percepções de Feira até agora Quais diferenças você pode identificar entre Cachoeira e Feira de Santana? Eu acho que a principal diferença é o tamanho da cidade Porque Cachoeira é muito pequena Cachoeira é um vale E também a arquitetura, a questão de arquitetura Nossa, eu acho que as diferenças são enormes A Cachoeira lembra muito a questão do Pelourinho em São Paulo Sim, também Mas eu acho que Cachoeira é uma cidade Mesmo ela tendo essa movimentação grande Durante os períodos turísticos Uma movimentação grande Nessas datas como a Festa da Boa Morte Como a Flica Eu acho que ela continua sendo Uma cidade muito pacata E uma cidade muito calma E uma cidade muito boêmia também Então é uma cidade que gosta da noite Que as pessoas gostam de estar nas ruas E aqui em Feira eu acho que eu percebo muito mais Uma cidade que é feita não só para o comércio Como eu falei Depois que eu vim para cá eu percebi Que existe essa movimentação cultural muito grande De teatro, de música, de uma programação de shows Muito variada Mas eu acho que essa diferença de ser Na verdade eu acho que vai do tamanho Que Feira é uma cidade muito maior que Cachoeira Então as pessoas tendem a ter um comportamento diferente Então essas são as principais diferenças que eu noto E você pretende algum dia fazer algum curso aqui na Uefs? Antes de eu fazer jornalismo Eu pretendia fazer letras aqui na Uefs Só que eu perdi o prazo de inscrição E por causa de perder um prazo de inscrição Eu acabei indo para jornalismo Mas eu acho que eu pretendo sim fazer letras Algum dia Não sei se depois que eu Me formar em jornalismo talvez Ou depois que eu terminar minha formação Em jornalismo Mas eu acho que eu pretendo sim Com certeza E para finalizar Qual o sentimento Cachoeira tem para você? Nossa, é uma pergunta bem difícil Eu acho que Cachoeira tem Um sentimento de pertencimento Tem uma música de Matheus Aleluia Que é uma das personalidades de música também Que fez parte dos Tincolães Que muita gente não conhece Que foi uma banda Que infelizmente acabou Mas que era uma banda Que tocava música de Axé Música do Candomblé E tem uma música que ele fala Orem para mim e sou de Cachoeira Então Essa sensação de pertencimento Você ter o seu pé fixo ali naquela cidade E também tem outra fase dessa música Que ele fala assim Só de Luanda que eu entendi A sua ancestralidade Ou seja, só de fora Que eu pude entender Como Cachoeira Tem tanta ancestralidade Como tanto pertencimento Eu acho que é isso Leilani Eu agradeço a sua presença No nosso programa Obrigada E a gente foi mais multicultural Não esqueça de seguir A nossa TV nas redes sociais E até a próxima Tchau Música do Candomblé Música do Candomblé